Então, ele usa os seus dois modos de defesa, que é a mordida e também chicoteando com sua cauda, certo? Isso são modos de defesa que ele usa para tentar afastar aquele possível agressor, mesmo que não seja um agressor, mas para ele, no entendimento dele, tudo que se aproxima dele, inclusive nós, seres humanos, é um possível agressor. Então, por isso que ele usa esses dois modos de defesa e usa com razão e com precisão, certo? Mas quando ele é filhote, como esse daqui, ele não se manifesta essa agressividade, como vocês podem ver tranquilamente, eu estou aqui alisando ele, a cabeça dele, E ele não está mostrando nenhum tipo de agressividade. Então, pessoal, eles se alimentam de pequenos insetos e também de frutos, pequenos frutos, como por exemplo, vou citar aqui um que eu já vi ele se alimentando, a azeitona, certo? O lagarto, frutos de azeitonas, ele gosta, eles gostam de verdade. Já presenciei um lagarto desse adulto se alimentando de azeitonas, do fruto da azeitona. E eles também se alimentam de alguns pequenos insetos, tá? Então, pessoal, eu sempre costumo falar que o lagarto que chamamos aqui de camaleão e também muitos chamam de iguana, ele é o símbolo da caatinga do sertão, certo? Um lagarto muito bonito e eu resolvi pegá-lo para mostrar a vocês, apesar de eu já ter feito vários trabalhos com ele, mas sempre que eu me deparo com um lagarto desse, é quase impossível eu não pegar ele para registrar o momento. Então, vamos preservar essas espécies, não vamos matá-lo, nenhum tipo de animal, vamos fazer a nossa parte, porque cada um de nós fazendo a nossa parte, com certeza a natureza vai estar mais bem conservada e, certamente, nós só tem a ganhar com isso. Eu vou liberar aqui ele, para que ele possa seguir em paz aqui na natureza. Vou pegar ele aqui nesse galho de água, olha só. Vocês vão ver aqui eu soltando ele. Pegam só. Que bacana. Que ele vai seguir sua vida na natureza em paz, olha só. Olha aí, lá. Então, pessoal, esse tipo de coisa, está aqui a causa dele. É esse tipo de coisa que nos deixa feliz. Isso, tá aí, lá. É esse tipo de coisa que nos deixa feliz em saber que tem sempre alguém contribuindo com o bem-estar da natureza. Ele vai subindo lá em cima já. Se camufla muito bem as folhas. E é mais um registro para o canal. Peço a vocês que deixem aquele like, compartilhem com os amigos. E não esqueça de, se não for inscrito, se inscrever neste canal. E aí, de novo, A CIDADE NO BRASIL